Oi você, tudo bom? Comigo não tá tudo bom não. Esse vídeo é pra dar um alerta e eu não vou nem enrolar nada pra falar, eu vou falar logo na nota. Não existe psicólogo nem médico bom, não existe médico e psicólogo que vai curar você de absolutamente nada que esteja vendendo nos comentários dos vídeos. Desde 2012 eu consigo apagar todos os charlatões que aparecem nos comentários dos meus vídeos pra vender tratamento e eu consigo sempre apagar antes que você que me assiste, que tá desesperada por uma cura, que tá cansada, desgastada, possa ver e achar que no comentário de algum vídeo do YouTube possa existir a cura, a salvação pra você. Eu disse comentário. Médico bom e psicólogo bom pode ter sim canal no YouTube. Por isso eles não estão nos comentários dos vídeos alheios, porque eles estão ou trabalhando em seus consultórios ou gravando os seus vídeos pra divulgação do seu trabalho. Eu tenho uma coisa pra dizer pra você, você que vem comentando desde 2012 aqui nos meus comentários, porque dessa vez eu não conseguia pagar tempo e uma das minhas seguidoras, porque eu tenho amor por cada um daqueles que me seguem, porque eles sofrem e passam na pele o que eu passo, o que eu passei. Eu sei o que cada um que tá comigo aqui, que se desdobra e se esforça pra comentar, pra dar like, eu sei a dor de cada pessoa que tá aqui me assistindo. Então você que tá vendendo tratamento milagroso nos meus comentários, eu tenho um recado pra você. O último que usou a minha imagem pra vender tratamento, sem a minha autorização, perdeu pra mim na justiça. E tá me pagando. Já caiu na minha conta. Então não se aproveite das minhas pessoas, das pessoas que como eu, sabem como é na carne. Sofrimento, angústia, dor, depressão. E que tão aqui comigo buscando uma solução de vida, uma qualidade de vida melhor. Esse é o meu alerta pra você. Você que fica vendendo um milagre aqui embaixo nos meus comentários. Bom, expressa a parte, eu quero dizer pra você mais uma vez, meu amor, meus amores, que eu não estou ligada a nenhuma clínica de tratamento. Que não existe profissional bom vendendo tratamento em comentário de YouTube. Os profissionais bons estão ou clinicando nas suas salas, nos seus consultórios. Ou estão gravando seus vídeos pro YouTube e passando pra vocês o conhecimento, a instrução e o valor verdadeiro. Cuidado, se cuidem muito. Existe muita gente ruim tentando tirar proveito de pessoas como nós. Que estão desesperadas pra ser livre, pra ser feliz, pra ser completa, pra ter uma luz no fim do túnel. E eles oferecem essa luz e não era luz. Se cuide, tome cuidado, por favor. Eu vou continuar apagando todos os comentários de clínicas e psicólogos maravilhosos que comentam aqui. Mas se eu não chegar a tempo pra apagar, seja você também, junto comigo, nessa luta contra charlatão, farsante. E gente tentando tirar proveito de pessoas como nós. Que lutamos muito, o dia inteiro. Todo dia, mulher por dia. Desculpe o estresse, desculpe esse desabafo. Mas é muito triste eu chegar depois de alguém que tava tentando vender um tratamento pra uma de vocês. Eu não tenho nem palavras. Eu vou ficar por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Cuidem-se. Cuidem-se. Um beijo e até o próximo vídeo.